FALTA E MEIA Falta e meia sai algum negócio legal e vocês entulham aí minha caixa de e-mails e do Facebook com o Rafael Fala Disso! E essa é uma delas, eu adorei, a tal da Renova Green, que é uma empresa aqui de Curitiba, parabéns pros caras, que eles querem fazer um sistema de aluguel de painel solar para a produção de energia solar. Vocês sabem que eu gosto de energia solar, eu acho essa ideia legal. O preço tem capotado vertiginosamente, é uma coisa bem legal, vai te dar independência da rede, etc. E o plano dos caras é o seguinte, você paga R$200, a gente instala um painel de energia solar na sua casa. Depois você paga uma mensalidade de R$20. Esse painel que a gente vai instalar, vai te economizar R$40 de energia. Então você vai pagar R$20, você tá economizando R$20 por mês. Em 10 meses você tira o custo da instalação e a partir daí você tá economizando. E eles já tem os sistemas pra fazer isso, pra instalar mais, daí tipo, tira independência e energia da tua casa inteira, você economiza uma puta grana. Porque o problema era um problema de acúmulo de capital. Ah, meu capitalismo malvadão. Acabei de gravar um vídeo sobre acúmulo de capital. Tá na minha cabeça isso. Que é o seguinte, você tem dinheiro pra comprar um painel solar? Não, tá todo mundo quebrado, tá foda o negócio. Então eles têm, eles põem o painel e te cobram o aluguel e depois tem um lucrinho deles. Olha só que legal. E assim a gente acelera a instalação. O problema é que assim, o Brasil odeia inovação. Por isso que tá demorando pra isso acontecer. Os caras são uma empresa pequena ainda, mas eu achei super legal. Você produz mais energia verde, dá uma banana pro governo. Você não arrecada mais pras empresas concessionárias do governo. Tá utilizando uma empresa separada, pô, que legal. Painel solar, legal. Por que que não tem mais disso? Bom, porque assim, o Brasil odeia investimento e desenvolvimento. É basicamente essa situação. Porque, imagina quanto custaria isso se você tirasse impostos de painel solares. E tem um projeto de lei agora que é pra tirar os impostos de produto nacional. Olha, pra você ver. Continua que as mentalidades Dilma e Geisel, que é um saco. Não, ele vai tirar os impostos só de produto nacional. Cara, tira tudo. Tira tudo. Tira esses impostos de qualquer painel importado. Não, porque vai tirar o emprego do brasileiro. Na indústria americana. De energia. De produção de energia elétrica. Solar. Já emprega mais do que carvão e gás. Já emprega mais. Dois em cada três empregos é de instalação. Não é de produção. É um instalador. E o resto deve ser manutenção, esse tipo de coisa assim. Então, você pode importar todos esses painéis. Ah, mas a proteção da indústria brasileira. Dane-se. Eu não... Dane-se. Desculpa. Eu não consigo me importar mais pra essa história de indústria brasileira. Importa os painéis. Instala na casa das pessoas. Vai baixar o custo de energia elétrica. Vai baixar o custo pra todo mundo. Vai poluir menos. Vai ser melhor pra desenvolvimento. Vai ter menos apagão. Vai ter mais... E vai produzir um monte de emprego de gente que vai instalar isso. De um monte de rede. E eu acho legal que essa rede de Curitiba. Esses caras aqui em Curitiba estão pioneirando esse sistema. Esse sistema de aluguel de painel solar já existe em outros países. E agora eles estão pioneirando isso aqui no Brasil. Eu acho que é legal que eles fizeram assim. Não, a gente não vai converter tudo só pra dar uma reduzida e tal. Vamos testando. Os caras são pequenos. Pelo que eu vi, eles têm assim, dez clientes. Porque falta investimento pra comprar mais painéis. Eles estão indo devagar. Mas os caras já tem uma lista de espera legal. E eu acho que aí, se tivesse mais investidor por trás ajudando, pô, ia ser legal. Mas não tem porque, né? Brasil odeia capitalismo. De novo, pra vocês verem os males de não ter acumulado de capital rolando no seu país. Ainda tá preso nisso. Sendo que a instalação de energia solar no mundo inteiro tá indo nos Estados Unidos, na Alemanha. Nossa, tá indo muito rápido. Minha nossa, vai ter uma transição bem rápida. Pra padrões históricos ainda, na verdade. E ainda que os caras tão produzindo isso em Curitiba, que é uma cidade não conhecida por ter muito sol, ok? Não é como se a empresa fosse em Fortaleza ou Natal. Não, é em Curitiba. Então podia ser viável em mais outros lugares. Inclusive, em lugares onde é difícil produzir energia tipo Norte ou Nordeste. E daí os caras tão gastando 28 bilhões de reais pra fazer a Belo Monte superfaturada, que vai ser um desastre aquele troço. Que não tá pronto, não vai ficar pronta aquela porcaria. Faz o seguinte, ao invés de gastar esses 28 bilhões de reais, bota na conta, tira imposto de painel solar. Ah, vai arrecadar menos. Tá bom, é dinheiro que você não tá gastando nessas porcaria. Pronto, vamos pôr meu chapéu estatista aqui um pouquinho, pô. Ao invés de você ter que gastar em fazer um negócio estatal superfaturado complicado, tira imposto de painel solar e essas empresinhas pequenas, localizadas, descentralizadas, vão resolver o problema pra você. É o capitalismo malvadão em ação. Meu parabéns fica aqui pra Renova Green. Uma puta iniciativa legal. Isso não é um vídeo patrocinado. Eu não faço isso, ok? Eu divulgo coisas porque elas são legais. Você olha e fala, isso é legal, parabéns pra esse cara. Você é um dos caras que tá levando a humanidade pra frente. Tá, esteja aqui, legal, vamos inovar. Vamos apresentar isso pras pessoas, vamos dar esse estímulo pras pessoas inovarem. Eu faço isso porque eu acho legal, ok? E é muito legal ver esse tipo de inovação acontecendo, mesmo nas condições que a gente está. Desejo muita sorte pros caras. Tem vários links na descrição pra você seguir eles e sobre energia solar de maneira geral. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.